E agora nós vamos ver um jeito diferente de alcançar ou de procurar o sagrado. A pé são 39 horas da capital paulista à Aparecida. Louvar a santa é o objetivo. Milhares de pessoas em fila para tocar essa pedra. O motivo é sagrado. O divino também está na música. A plateia é tocada pelo invisível. Árvores e florestas, principais personagens nos rituais indígenas. Na busca pelo sagrado ficamos em São Paulo. No espelho, o templo é o próprio reflexo do corpo. Muitas pessoas veem energia sexual como algo profano, algo que não deve ser levado em consideração. Uma parte da vida que não precisa ser olhada. E isso é um grande erro, porque é uma das nossas saúdes. Eu vejo energia sexual como algo extremamente sagrado. A massagem tântrica também é uma busca pelo sagrado. Na sessão existe uma conversa. É alinhado com o paciente o que ele deseja. Os limites são respeitados. Tem alguma região do seu corpo que você não gostaria de ser tocada de forma alguma. O toque é visto como um guia para chegar ao prazer dentro de nós. Nós estamos vivendo numa sociedade com bastante ansiedade, que é o excesso de futuro. Então, sempre preocupado por aquilo que vai acontecer amanhã, depois, isso traz muita ansiedade. E pessoas também muito depressivas, que estão conectadas com os fatos que aconteceram lá no passado. Então, esses são dois tempos. Quando a gente aprende através do nosso corpo a entrar num estado de presença, nós estamos num estado da nossa divina alma, porque isso é presença, é estar presente no prazer. A energia sexual é a nossa energia criativa. Então, quando a gente não trabalha a nossa sexualidade, ou quando a gente não tem uma vida sexual feliz, nossa criatividade fica zero, nosso prazer fica zero. Então, não existem dopamina, o citocino, não está sendo produzido isso no corpo naturalmente. E é por isso que vem todos os psicotrópicos que ajudam na recuperação dessas químicas que são naturais do corpo, quando o corpo está em prazer. A massagem tântrica é uma técnica que traz uma filosofia, onde o corpo é um espaço de autoconhecimento, é um espaço de compreensão, de conexão e de autoaprendizagem. Você aprende através do seu corpo. Estudos já mostram que o nosso corpo tem memórias diferentes das memórias que a nossa cabeça cria. Então, o nosso corpo também cria memórias. E na massagem tântrica, por vezes, a gente acessa essas memórias ressignificando, desde abusos, traumas, inconsciência do corpo, com um espaço de aprendizado para o prazer. A busca por prazer com mais consciência, de uma forma muito mais consciente. E isso é sagrado, isso não é profano, ou errado, ou feio. Você ser dono do seu corpo, ser dono do seu prazer, é extremamente sagrado. O que eu acho muito interessante nessa história é que ele começa a falar dizendo que é muito comum se excluir o sexo como profano e excluí-lo da dimensão do sagrado, o que é fato. E não só no cristianismo, como muita gente acha. Por exemplo, se você pensar em certos rituais do candomblé, a pessoa em questão terá que ficar de preceito, como eles falam, significa, por exemplo, sei lá, 21 dias sem transar. Certo? Sem fazer sexo. Porque se compreende que se a pessoa fizer sexo naquele período, ela atrapalha a conexão dela com o orixá em questão. Então, a associação entre virgindade, de alguma forma, castidade ou exclusão do sexo envolvido com questões religiosas, transcende o cristianismo. Não é o cristianismo que inventou isso. Agora, no caso específico de você associar sexo a um contato com o sagrado por conta da explosão de prazer, do gozo, isso é chamado, em filosofia da religião, de hierogamos. Hierogamos é quando hieros é sagrado. Gamos justamente remete ao sexo, à geração, pelo sexo. Então, isso significa a ideia de que você consegue tocar o sagrado pelo prazer sexual. Tanto é que você tem algumas religiões, hoje em dia, isso é muito pouco conhecido, digamos assim, do ponto de vista do campo empírico, que você podia iniciar uma pessoa naquela religião através do sexo. Certo? Então, você tem uma pessoa que é já há mais tempo dentro daquele código religioso e ela está recebendo alguém que vai se iniciar e ela inicia essa pessoa através do hierogamos, que é um ato sexual. É claro que imagina um nó que seria isso hoje, hein? Um nó. Não porque me assediou, me violentou, me obrigou a transar. Homens e mulheres poderiam falar isso, sejam heterossexuais ou homossexuais. Então, o hierogamos está fora de moda. O que eu acho mais que chama atenção nessa história da massagem tântrica no mercado hoje e no sagrado, é porque é um sexo completamente contido dentro de um vocabulário politicamente correto. Com os limites. Tudo é que nem o 50 tons de cinza. Você assina o contrato dizendo que não pode ir além de onde eu quero. Então, eu suspeito que esse tratamento que se dá hoje é massagem tântrica, não sexo tântrico, deve estar um pouco distante de qualquer ideia de erogamos verdadeiro, que pode, inclusive, atravessar o samba e significar todo tipo de situação delicada para a nossa sensibilidade contemporânea, que sexo só pode dentro de um frasquinho.